Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Eu farei falar do casal Mamine, é já que revela medo do Mariano. Vamos acompanhar aí o vídeo? Olha, nós temos outra festa de Halloween, domingo. A Vida das Mulheres e a Vida das Bonecas. E eu descobri no Halloween passado que o Mariano tem medo de boneca. Eu bem queria ir de boneca neste. Ele tá querendo mostrar Ilha das Bonecas, que foi o filme de terror que ele assistiu. Não é filme de terror, isso é verídico. É verídico? A história é macabra? É uma história verídica? É uma ilha lá. Como é que aconteceu? México. O que aconteceu? A história é uma... Virou uma bojinha água de coco. O que aconteceu? É, a filha dele morreu na bocada e tal. E aí ela fica assombrando lá e aí fica todo mundo parado. Deixa uma boneca bem... A cabeça aí tem um monte de boneca numa cama. Mas as bonecas fazem aura? Mas as bonecas servem como... E foi assim que você começou a ter medo das bonecas? Não, eu sempre tive um pouco de medo de boneca. E o dia que eu vi isso aqui, eu tenho meio que um pavor. Mas agora eu quero revelar uma coisa pra vocês. Eu tenho muito medo de boneca. Eu também tenho medo, assim, de guardar roupa aberta. Eu não suporto. Eu não consigo dormir com guarda-roupa aberta. Tu consigo? Eu fecho tudo e ainda fico brava. Se ele tem uma leve mania de abrir os guarda-roupa e deixar aberto, assim... É, olha, tenebroso. Isso era uma forma de adoração pra moça que morreu? Eu não sei direito. Mas assim, tem duas coisas que... Eu não consigo dormir com urso e boneca no quarto. Eu não consigo. Eu posso ter boneca, eu posso ter urso. Eu deixo num outro combo da minha casa. Ah, sim, Jaque. Mas até eu terei medo mesmo. E você? Tem medo também? Ou tem medo de alguma outra coisa aí, hein? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. E se inscreva, deixe seu like e ative o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.